Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Primeiro nós convivemos com a pandemia, né, em 2020, e nós convivemos com uma política desse atual governo que não valorizou nenhum tipo de ação de fortalecimento do abastecimento do mercado interno. Olá, nós estamos aqui hoje com a Carla Emanuela. A Carla Emanuela é graduada em arquitetura e urbanismo pela UCG, é mestre em geografia pelo IESA da UFG, e é doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. A Carla também é professora associada da Escola de Engenharia Ambiental da UFG. A gente sabe que o agronegócio é um conceito muito questionável, né? Há uma certa, na contabilidade aí, uma certa produção de insumos e até a produção industrial brasileira, sendo que esse setor representaria 21% do PIB nacional. Então, muitos defendem, o atual governo defende como uma potência econômica, né? Mas, assim, de maneira muito geral, o que é essa elevação nos preços dos alimentos básicos que a gente vê aí nos supermercados durante esse processo pandêmico? O que justificaria, assim, genericamente essa elevação do arroz, do feijão, da carne, enfim? Oi, Landa. Primeiro, agradecer, né? É super bacana poder estar aqui contigo, conversando um pouquinho sobre esses temas, sobre o mundo rural, sobre a agricultura, sobre sistemas produtivos e essa relação ambiental. Você já percebeu que a minha formação é bem interdisciplinar, né? Uma arquiteta da geografia agrária, que foi estudar meio ambiente e desenvolvimento rural. Então, eu vou comentar com você a partir desse olhar, tá? De quem estuda esse rural, mas muito preocupada em entender a atuação e o papel dos sujeitos sociais no campo. Como é que eles atuam frente a esse sistema produtivo, vamos dizer assim, que você está falando, né? Então, vou dividir essa sua pergunta em dois momentos, se você me permitir. O primeiro é entender esse agronegócio, né? Nossa Senhora, essa palavrinha aqui, para muitos, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é desenvolvimento, né? Talvez a gente precisa entender um pouquinho o significado disso, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né? Vamos dizer que a gente tem ouvido muito, do ponto de vista político, uma propaganda muito positiva disso que chama aí dessa produção na grande propriedade, né? Uma produção de uma monocultura em grande propriedade, altamente tecnificada, que, na verdade, está produzindo, atendendo, basicamente, o mercado externo, mercado internacional. Então, isso que a gente chama de agronegócio hoje, essa grande produção, né? Que aí tem sido propagado, né? Como responsável por 21%, né? Responsável por 21% do PIB nacional, é preciso tomar alguns cuidados. Primeiro que esse volume todo, né? Do ponto de vista da participação no PIB, não vem só da produção primária, mas vem de todo um processo da cadeia produtiva, produção primária, e também o processo de agregação de valor, né? Ainda que uma agregação de valor preliminar, mas um processo que passou para uma agroindústria. Então, eles somam um conjunto, né, de produção vinda da primária, da agregação de valor da distribuição, que vai aí sendo exportada. Esse modelo, quando a gente fala assim, nossa, é responsável por 21% do PIB, um outro aspecto que a gente tem que considerar é que ele é resultado de um processo que nós chamamos, assim, para pegar um processo um pouco mais recente, na década de 60 e 70, que foi conhecida de modernização da agricultura. Esse processo da modernização da agricultura, ele constituiu, numa mudança da base técnica, num processo de elevada tecnificação do sistema de produção, então, o uso intensivo de maquinários, né? A gente já viu aquelas fotos, aquelas grandes coletadeiras, né, imensas, não é? Todo mundo achou lindo, né, na televisão. E aquela grande área, tudo de uma corzinha só, tudo de um perfil só, né? Basicamente, soja, não é? Que a gente vai chamar isso das commodities. Então, esse processo, ele mudou essa estrutura produtiva para essa tecnificação, aumento da produtividade, utilização intensiva de insumo químico, defensivos agrícolas, agrotóxicos e dispensadora de força de trabalho, de mão de obra. E essa produção, quando a gente olha agora, o que a gente vai chamar de bundas commodities, o que é o bundas commodities no final dos anos 90, início dos anos 2000? É a intensificação da produção de grãos, né? E muito desses grãos é soja. Ele não é destinado ao abastecimento do mercado interno, ele vai para fora, né? Então, ele está sendo produzido, essa grande produção que é financiada pelo Estado, com créditos, com subsídios, né? Ela não atende ao mercado interno, ela atende muito à oscilação de preços internacionais, ela é negociada no que a gente chama de bolsa de valores. E o que isso implica, então? Vamos pensar na sua segunda, na segunda parte dessa pergunta, né? O que isso implica no aumento, então, de alimentos, né? No preço do alimento, arroz e feijão, que é a composição da alimentação básica brasileira, né? Nossa, enquanto a gente está produzindo bastante, né? Não é essa impressão que dá. O agronegócio teve safras recordes, produzimos muito. E, de repente, a gente se depara com o aumento de preço da cesta básica, com o aumento de preço dos alimentos. Então, é preciso, talvez, encarar aqui, né? De forma didática, obviamente, eu não sou economista, mas só para a gente fazer, assim, alguma relação um pouco mais didática, entender, assim, que a grande produção dessa grande fazenda, né? Desse grande sistema, não é da cesta básica. Essa é a primeira coisa. Então, grande parte desses produtos estão destinados a outra, né? A outros mercados, não é aí esse mercado interno. E, no caso do que a gente viu recentemente, né? Se a gente for pegar o ano passado, por exemplo, em 2020, que a gente viu de novo a elevação dos preços, né? De alguns produtos da nossa cesta básica, arroz, feijão, como você mesmo falou. O que a gente consegue perceber, do ponto de vista aí da análise de outros colegas, ou os dados da própria CNA, dados do governo, é que existe um conjunto de fatores que levaram a isso. Primeiro, nós convivemos com a pandemia, né? Em 2020. E nós convivemos com uma política desse atual governo que não valorizou, né? Nenhum tipo de ação de fortalecimento do abastecimento do mercado interno. Então, com os preços oscilantes internacionalmente, ficou mais interessante para os produtores que tiveram uma boa safra vender para fora do que alimentar o mercado interno. Então, muita dessa safra de arroz, que a gente teve uma boa produção de arroz no ano passado, não foi destinada ao abastecimento interno. Foi vendida nos mercados internacionais, foi vendida nas bolsas. E grande parte do sistema agroalimentar, vendo essas oscilações, essa possível possibilidade de ganhar mais dinheiro fora, obviamente que dedicou essa sua produção para lá. E isso foi possível porque faltou uma ação mais efetiva do governo, de garantir os estoques nacionais. O governo tem um papel extremamente importante nesse sistema de abastecimento alimentar, inclusive na garantia de preços mínimos, na garantia de estoques, na garantia de apoiar o financiamento para determinados produtos. Então, o que a gente pode indicar em determinados momentos, nesses dois produtos específicos, principalmente no arroz, foi melhor oferta de preços no mercado internacional, foi uma desvalorização do real frente ao dólar, em função de toda a crise econômica, e, obviamente, uma baixa ineficiência, uma inoperação do governo em garantir um estoque suficiente para o mercado interno. Existe, assim, em linhas muito gerais, obviamente que a gente pode entender muito melhor isso também sobre outros aspectos. Se a gente tivesse, pelo menos, políticas adequadas para a agricultura familiar, que é aquela que, ao produzir alimento, dedica isso para o mercado interno, com certeza essa variação teria sido muito menor, e nós que estamos na cidade teríamos tido acesso a produtos de melhor qualidade com preços mais acessíveis. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa produção muito mecanizada e a geração de emprego para a população brasileira, assim, que trabalharia nesse campo. Como é que é isso nesse universo do agronegócio? Esse processo de mecanização que a gente estuda, que a gente vai falar, essa elevação da base técnica, ela, certamente, ela é importante. Ninguém aqui é contra esse processo de modernização, ao processo de utilização de tecnologias, né? A gente vê, por exemplo, as tecnologias de comunicação, como são importantes, né? O telefone, agora a internet, né? Nos mantendo conectados nesse momento de pandemia. Então, a tecnologia, ela é um instrumento importante porque reduz a penosidade do trabalho, né? O trabalho no campo é um trabalho extremamente penoso. Mas qual que é a questão desse processo, né? Que a gente vem estudando na década de 50, né? Que se acelerou na década de 60 e 70 no nosso país. É que esse processo de modernização e de mecanização, ele foi dispensador da força de trabalho. Ele não deu alternativa, né? Seja para os trabalhadores assalariados, semi-assalariados rurais, nem para os porceiros, nem para os pequenos arrendatários, nem para os colonos, caipira, camponeses, agricultores, familiares que tinham a sua terra ali para produzir. Eles foram expulsos por esse processo de modernização. Tanto é que no Brasil, a gente vai ter a inversão, campo-cidade ali entre os anos 60 e 70, né? Até os anos 60, a maioria da população brasileira estava no campo. Depois disso, a maioria da população brasileira estava na cidade. Porque os agricultores e os camponeses, com esse processo de modernização, não tiveram acesso à terra, né? Ou seja, o processo de modernização não acompanhou de um processo de reestruturação fundiária. Por meio de uma reforma agrária, que teria sido uma ação bastante efetiva do Estado para distribuir terra, E aí, o que acontece? Então, quando a gente olha hoje o pessoal ocupado na agricultura, comparando esse modelo, né? Esse modelo que a gente chama de agronegócio, e esse outro modelo que a gente chama de um modelo de base familiar, que utiliza a mão de obra familiar. Se a gente for olhar, em linhas gerais, os dados do Censo Agropecuário, o que é o Censo Agropecuário? Só para tentar explicar um pouquinho, né? É uma pesquisa realizada por um Instituto de Pesquisa Brasileira, o IBGE, uma pesquisa extremamente importante, normalmente feita a cada 10 anos, que busca entender como é que está a dinâmica da nossa agricultura, o que está sendo produzido, qual é a área incorporada, quem são os donos dos estabelecimentos, o perfil deles, a tecnologia utilizada na produção, e o pessoal ocupado. Então, quanta força de trabalho, né? Quantas pessoas estão trabalhando nessas atividades? O último Censo é de 2017, né? A gente tem trabalhado várias vezes nesses dados. O dado de pessoal ocupado na agricultura, aí eu vou arredondar só para facilitar o nosso debate, é em torno de 15 milhões. E o próprio IBGE, ele já faz a classificação ali, né? Em dois modelos. O modelo de base familiar, que é o que a gente chamaria da agricultura familiar, e o modelo de base não familiar. O que seria esse agronegócio? Se a gente for comparar os 15 milhões, o agronegócio, ele tem 5 milhões de pessoas ocupadas. Enquanto a agricultura familiar, 10 milhões de pessoas ocupadas nessa atividade. Então, só por aí a gente já pode perceber que esse modelo da agricultura familiar, ela incorpora mais a força de trabalho. E isso é algo muito lógico, né? Se a gente for pensar como é que se dá a produção de uma unidade de produção familiar. É a família que trabalha. Então, se eu tenho a maioria dos estabelecimentos, né? Que nós hoje temos em torno de 5 milhões, quase 5,1, né? 3,8 milhões de estabelecimentos são da agricultura familiar. O pessoal ocupado na agricultura se concentra na agricultura familiar. Então, dizer assim, olha, esse setor está gerando emprego. Ele gera, mas não gera tanto quanto a agricultura familiar. Essa é a verdade. Se eu quiser fazer uma política, né? De valorização do trabalho no meio rural, de valorização dessas atividades e valorização dessa produção destinada ao abastecimento interno, à produção de alimentos, né? que a gente chama aí dos circuitos curtos, eu tenho que valorizar a agricultura familiar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre se a relação entre esses dois sistemas de produção ela é uma relação complementar ou ela é uma relação conflituosa. Como é que seria essa relação entre o agronegócio e a agricultura familiar? Tudo depende do ponto de vista, né? Que a gente adota nas nossas análises. Se a gente fosse pegar assim, do ponto de vista de um governo neoliberal, que cada vez mais pretende que o Estado não participe dessa ação, né? De controle, de regulação aí de mercado. Vamos dizer que não é nem complementar nem conflituoso. O cenário está claro. A porta, né? A porta, possibilidade de desenvolvimento para essa grande agricultura e para ela gerar o que eles chamam de divisas externas, mantendo uma dependência econômica e tecnológica do país a esses grandes conglomerados internacionais. Do ponto de vista de quem fica no meio rural, ela é extremamente conflituosa, né? Justamente porque deixa de ter o Estado atuando, fazendo as mediações necessárias. Seja em relação aos conflitos agrários, seja em relação ao uso prioritário da água, a demanda, né? Hídrica, né? Assim, a gente já sabe que toda a nossa política de gestão das águas tem como prioridade a dessedentação humana. O que é a dessedentação humana? A água prioritária é a água para o nosso consumo, né? Ninguém pode ficar sem água. A gente não sobrevive sem água. Então, prioridade é para as pessoas, depois para os animais. E depois para a produção, tá? Mas aí quem está disputando essa água da produção? As grandes fazendas, as grandes produções, as grandes lavouras irrigadas. Como é que fica as comunidades pequenas agricultoras? Como é que fica as comunidades tradicionais? Como é que fica as populações indígenas? Isso não passa sem conflitos. Então, não tem como ter essa coexistência se não tiver uma mediação real e necessária, né? Do ponto de vista de uma ação de Estado e de uma ação de Estado que, de fato, valorize isso que a gente está chamando de agricultura familiar e dessas populações mais vulneráveis. Há uma tensão, então, o tempo inteiro. Essa tensão, ela se dá em função da terra, né? Só a gente olhar. A agricultura familiar, ela é aproximadamente 24% dos estabelecimentos rurais, né? Aliás, ela é basicamente 77% dos estabelecimentos rurais agrícolas. E detém 23, quase 24% da terra. Ou seja, ela tem maior número de propriedades e menor área de terra. Então, esse descompasso já fica apresentado assim. A grande propriedade, ela tem maior percentual de todas as terras dos estabelecimentos rurais somados, mas ela é em número menor. Ela recebe maior volume de crédito. Então, você passa a ter um outro conflito. Ela passa a ter maior facilidade de acesso à política pública. Passa a ter conflito. E ela acaba gerando inúmeros conflitos do ponto de vista de exclusão social, do ponto de vista da não valorização dessa força de trabalho, né? Os salários de menor preço, né? Os salários com menor valor pago são nessa categoria. Então, uma série de problemas que a gente chama, assim, de conflitos, os conflitos agrários, conflitos de ordem agrícola. E quando a gente pensa, do ponto de vista do sistema agroalimentar, se a gente for pensar dos consumidores, há também um conflito na qualidade de alimento. Quem está vendendo um alimento de qualidade? Com certeza não é esse modelo que usa muito agroquímico, né? Muito agrotóxico, muito veneno, na linguagem popular, né? Então, isso que a gente consome deles é puro veneno. E quando a gente está vendendo para fora, a gente está exportando água, né? Porque essas culturas todas demandam muita água. Então, essa situação, ela gera conflitos o tempo inteiro. Ela não é uma convivência fácil. Eu poderia pensar que esse apoio do governo é, de certa maneira, equânime em relação a esse sistema produtivo do agronegócio e da agricultura familiar? Ou não? Existe aí desproporção em relação ao apoio do Estado, considerando que você disse, e enfim, existem vários outros especialistas que dizem isso também, que essa agricultura familiar acaba abastecendo o mercado interno, não? Ou seja, o Brasil, ele se alimenta, então, do trabalho desse agricultor, dessa agricultora. É verdade. A gente já tem vários estudiosos, várias pesquisas apontando para isso, né? Mesmo alguns dados de análise do centro agropecuário de 2006, até esse agora de 2017, dizendo que essa agricultura familiar, ela é responsável pela produção de algumas modalidades de alimento que a gente consome aqui no nosso país. Por exemplo, a gente falou agora há pouco, né, do arroz, mas a produção de mandioca vem de grande parte dessa agricultura familiar. O feijão que a gente consome vem da agricultura familiar. Leite, aves e suínos vêm dessa agricultura familiar. Embora, talvez, em percentual um pouco menor, mas também de forma significativa, o milho, o café e o arroz também vêm dessa agricultura familiar. E essa agricultura familiar, ou seja, o produtor ali, olha, do assentamento, é a agricultura ali da reforma agrária, é os agricultores e agricultores tradicionais que estão ali na nossa borda dos municípios, que estão nas nossas regiões, que vão vender nas feiras, que vendem o queijo, que vendem o leite para a gente e que dinamizam, né, aquela venda local, aquela venda que a gente conhece de porta, aquela venda que a gente conhece nas feirinhas, que são tão importantes. Então, dá uma dinâmica, né, dinamiza esse comércio local. Isso é extremamente importante. Isso precisa realmente ser valorizado. Não há produção agrícola sem financiamento, né, sem financiamento bancário, sem financiamento sem crédito e, por vezes, nós falamos, inclusive, da necessidade de subsídio. Até porque a agricultura é uma atividade de risco, né, em função das características do tempo e clima. A gente pode ter alguma frustração de safra e cada vez mais é preciso, né, de alguma forma se antever ou estar preparado para isso. O que a gente verifica é que essa disponibilidade de recursos para esses dois modelos que a gente está aqui conversando, o agronegócio e a agricultura familiar, ele é muito desigual. Muito desigual. Então, isso tudo no governo que tinha de 2003 até 2015, a gente tinha estruturas, né, e uma série de políticas específicas para a agricultura familiar, que aportava, além de um crédito, você tinha um programa de comercialização, você tinha um programa de apoio à assistência técnica, você tinha um programa de agroindustrialização específico para essa escala e essa produção familiar. Agora, com esse novo governo, isso some, né, você some as políticas de apoio, você some as políticas de assessoria técnica, as políticas de aquisição de alimentos, as políticas de formação de estoque, as políticas de controle de preço. Então, isso tudo se dilui, né, assim, para não dizer que some, ela se dilui. Então, o que de fato está sendo valorizado na agricultura familiar? Isso gera problemas inúmeros, né. Um deles é essa fragilidade que a gente está vendo no nosso sistema de abastecimento alimentar internamente. Porque quando a gente vai pensar na perspectiva do que muitos especialistas estão chamando de leniência ambiental, a partir desses dois modelos, né, desses dois sistemas de produção, faz sentido a gente continuar pensando nessa linha de uma certa leniência. E o Brasil pode, os nossos produtos podem começar ou se já não estão sofrendo algum tipo de embargo por causa de não cuidar, não prestar atenção no ônus, que é não cuidar do meio ambiente. Uma excelente questão, Lara, essa que você traz. A gente tem uma ideia, né, que a gente basta consumir os produtos da natureza, né. O que que são os produtos da natureza? Ar limpo, água potável, né, a mata, madeira, né, com a lenha, energia para nós, né. Então, eles vão estar sempre ali, né, a nosso bel prazer, a nossa bel disposição, né. A verdade é que esses recursos são extremamente limitados. A gente não cuidar dele, eles se esgotam. E aí, essa talvez seja a grande falácia aí desse sistema de produção, né. Esse negócio de achar que abrir mais áreas, né, para pastagem, abrir mais áreas para a agricultura está gerando mais riqueza, está gerando mais postos de trabalho, está gerando mais oportunidades. Não é verdade. O que a gente tem visto é que esse modelo que usa essa mecanização pesada, né, ele está compactando os solos, ele não permite a infiltração da água quando chove. Esse uso extensivo, né, esse uso, aliás, intensivo de agroquímicos e de, vamos falar o termo, né, nosso aí, do cotidiano, do senso comum, esses usos de veneno, né, ele é um negócio que contamina o solo, que contamina a água, que contamina o ar. Como é que a gente vai beber uma água com resíduo de veneno, com resíduo desse agrotópolis? Como é que a gente vai ter um solo, né, fértil com resíduo desses agroquímicos, desses insumos misturados com essa química? E mesmo o nível de palidade do ar, né, com essas pulverizações aéreas, isso tudo fica comprometido. Então, achar que menos rigor ambiental é maior possibilidade de produção, maior acesso a mercados e maior venda, está extremamente equivocado. O mundo, hoje em dia, tem se preocupado muito com uma questão ambiental. E essa preocupação é muito simples, porque se a gente não protege a natureza, a gente não protege a gente, mas se a gente não cuidar da água, do ar e do solo, nós estamos levando à extinção nós mesmos. Então, assim, é uma preocupação quase que egoísta, né, mas a verdade é essa. E o mundo, hoje, tem muita consciência disso. Então, quando a gente vê, né, algumas falas terríveis, né, de gestores públicos do governo federal, né, falam assim, olha, vamos aproveitar esse momento e passar a boiada. O que é passar a boiada? É derrubar a mata, passar tudo abaixo a legislação ambiental para possibilitar a ampliação de maiores áreas, né, do plantio. Ele está querendo dizer assim, que vamos acabar com a floresta amazônica, acabar o que ainda tem de mata atlântica, destruir o que ainda sobrou de serrado. Quando ele está fazendo isso, ele está dizendo assim, ó, não estou nem aí para a vida, não estou nem aí para as pessoas, quero tirar a minha riqueza. Enquanto eu estiver aqui, porque essa riqueza em algum momento vai acabar, não vai sobrar, de repente, nem para os filhos, nem para os netos, nem para os netos dele, né, e está fechando portas para o Brasil. O próprio setor do agronegócio, aquele que tem algum tipo de comprometimento com o desenvolvimento, ou que está ligado nessa política internacional, sabe que essa passar boiada na legislação ambiental tem impacto sobre o agronegócio, porque tem impacto no fechamento de portas de acesso a mercados internacionais. A Europa está sendo mais rigorosa na compra de produtos, queremos saber de onde está vindo esse produto, como que está vindo, qual que é a rotulagem dele, para saber se a gente vai comprar ou não. Então, em outros lugares, né, na Ásia, também tem essa preocupação. E isso é crescente. Ou seja, o que esse governo está fazendo, né, essa ideia de uma lenência, como se fosse assim, na verdade, né, quase que uma maldade extrema, né, com as pessoas e com a natureza, né, não fazer regulação ambiental, isso vai comprometer, não só esse setor, né, já penaliza os pequenos produtores, a agricultura familiar, os povos indígenas, as populações tradicionais, mas também vai penalizar esse setor. Quando a gente vê aí, né, restrição de acesso a crédito internacional dos fundos internacionais, restrição de acesso à compra, né, das nossas commodities em função de não atendimento dos protocolos ambientais. Então, pensar que esse governo está fazendo uma coisa boa, ele não está fazendo coisa boa para ninguém, né, e para nós, muito menos ainda. Porque se a gente não cuidar da floresta amazônica agora, não cuidar do que sobrou do serrato, não cuidar do que sobrou do mato-aplândico, não proteger as nossas rexingas, o que a gente ainda tem de caatinga, nós vamos ter um futuro muito limitado. Se é, esse futuro vai existir, né, porque sem água a gente não vive, né, e sem água também não. Então, essa situação é extremamente preocupante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto